Música Bom dia! Bom dia! Quem é o mais bonito? Quem é o mais forte? Quem foi que merendou mingau? Ih, tá fraco, fraco, é por isso, né? Vocês comeram foi mingau, não foi? Comeu foi mingau, foi? Foi, ah, não é isso. Então eu quero ver quem vai ser o mais rápido, o mais veloz, que vai ficar em pé. Quero ver quem vai ser o mais rápido, o mais veloz, que vai ficar sentado. Quero ver quem vai ser o mais rápido, o mais veloz, que vai ficar pulando bem alto. Pula, pula, pipotinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipotinha. Pulando, 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 parou. Estátua. O que é que vocês vão fazer aqui? Passar pela porta da bamba e não pode sair. E aqui o que é que você vai fazer? Saltando, 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 saltando. E aqui vai passar pelo zig-zag. Pelo zig-zag. E depois vai saltar com o pessoal, passando por aqui pelo Tunes. Quem quer ir primeiro? Quem quer ir primeiro? Quem quer ir primeiro? Pega a torcida do Nipoas. Faca, Nipoas. Zig-zag, Nipoas. Um pessoal. Um pessoal, meu senhor. Tem torcida, Miguel. Miguel, 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 Miguel. Miguel, 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 Miguel. Bora, meu senhor. Se pisar no chão, o jacaré vai pegar o pé. Quero ver saltando. Saltando, vem com o rito. Vai, Miguel. Duas pernas, duas pernas, meu senhor. Duas pernas, isso. Zig-zag. Isso. Uma perna só. Um pé de chulé. Um pé de chulé. Isso. Boa, Miguelzinho. Quando acorda, se tirar o pé, o jacaré vai pegar. Saltando. Zig-zag, Juan. Cuidado. Agora um pé só, meu senhor. Isso. Um pé só. Vai. Pula. Eita. Eita. Isso. Miguel, vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Rápido. Isso. Eita. Com as duas pernas. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Cuida, 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 cuida. Isso. Vai, Miguel. Vai, vai, Miguel. É, com as duas pernas. Vem, Miguel. Duas pernas. Vem, Miguel. Vem, Juan. Vem, Juan. Vem, Juan. Nícola. Sentou. Nícola, sentou. Com o braço de rima. Saltando com as duas pernas, meu senhor. Isso. Isso. Zig-zag, zig-zag. Vai, uma perna só Uma perna só, Rua Uma perna só Uma perna só Aê Uma perna só